Parece que perdeste pai em dois quilos É mais para você É mais para você É um fracasso clave Sim, é um fracasso clave Está no chico é de mim Shhh, Pacuarolho, Pacuarolho Vão ver a capitão É Pacuarolho Estão amando o muro Não repara-se É possível, mas vamos... Ele, hã? Dizia lá, V, E, A, E, T, O E o Zato dele está a ver? Mas pode ser ele Era o... Mas pode ser ele Eu estou fazendo isso, não quero Se fosse ele ali era uma boa Cantar a música para nós Dizia, ouçam lá Vocês estão todos espaiados Ouçam lá Tocamos a Zé a beber Chotes congelados Que tristeza Ei, neguinha Mas essa porta é só para ti Estão trabalhando a porta da cara A vitrine A vitrine Eu tenho as iguais Essa mesma Dois olhos, um nariz, uma boca Não muda Eu vou ao tanque Eu assim, eu vou ao tanque É que nem essa amiga aí, oh Pode ver E essa amiguinha aí, que fala Já chega chegando? Chega chegando? Chega assim Já chega chegando Chega assim perto de mim Chega a caixa no correio Oh, dá pra pôr muito envelope Zaca, 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 zaca Pega o tapete Zaca, zaca, zaca Crazy girl Pô, tu estás com uma cara, mano As pôs na tromba de Vinterdictas Que lá Gostei desse chafariz Olha que lindo Sai daqui, pá Sai daqui Que cara é essa? Mais doida Gostei, gostei dessa passada de mão no rosto Agora Gostei, gostei dessa passada de mão no rosto Não vou até não sei nada a ver Então Você vai gostar de... Nossa, gostei dessa passada de mão no rosto Agora Eu gostei dessa passada de mão no rosto Eu gostei dessa chafariz, né? Nossa, também esse chafariz Nossa, a melhor maneira que você foi do pé quando saiu, sabe? Olha agora Ui, nossa, tá aqui um chutezinho Sim Senta calando Eu adoro fazer as coisas Dez manhã Não sei Eu sou não, senhor Eu sou não, senhor Eu vou te pedir como se põe aqui Porco dia, porco Mas por que não dorme? Não dorme há mais tempo, vocês têm que dormir Mas por que não dorme? Eu só vou fazer mais tempo da Brasília É Hoje é um descego Hoje eu estou muito mais cedo O Flávio está a pé Mas o que acontece, o Flávio está sempre em pé Só você pede E levanta-se já se acolhido os braços Mas Flávio Não é normal, é? Mas hoje está Acordámos mais cedo E eu penso que vai ser na meada todas as semanas Porque fica com muita energia Me piace, não é? Não, não é verdade É verno? É verno? Não é verno Não é verno Não é verno Eu não sei Tu não sofres O que eu te digo contigo? Eu já me mentalizei Por isso Não me mentalizei? Porque não és preciso Não te esqueças que és uma literária análise Não é verno Não é verno Sim, com respeito Não é verno Não é verno Faça cocô Que eu vou fazer análise Assim bem Depois falamos Porque penso que está muito mal Olha Não dá mais Tens que comer mais porcaria Pretty girl なんです Mas não tem como Não tem o 수도 Uma vez Indo so